Música Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas Nós, da comunidade Nossa Senhora das Messeis, em São Raimondonato, Piauí Neste segundo dia de novena, em honra Nossa Senhora das Messeis, contém Maria, mulher orante, queremos nos reunir com todo o povo de Deus De pé, invocamos a Santíssima Trindade cantando Música Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui Música Louvar, agradecer, bendizer e adorar Estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor Para louvar, agradecer, bendizer e aclamar e aclamar Deus trino de amor Nesse momento, nós vamos invocar Nossa Senhora cantando Música Maria de Nazaré Maria me batidou Mas forte é minha fé O Filho me adotou Preciso eu falo e fico a pensar Sem perceber e vejo a rezar Meu coração se foi a cantar Pra virgem de Nazaré Que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Que Deus amou e inteira e mexeu Pai, mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero ver Que abrigo no amor Igual a você e ninguém Pura do meu Senhor Pura da mulher que a terra criou Pura do meu Senhor Maria deixou Sonho de mãe Maria cantou Na hora de mudar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Que só viveu pra seu Deus Maria no povo Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Continuemos de pé e vamos aclamar o Santo Evangelho Aleluia 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 Venho trazer esperança Nos trazemos a Jesus na vida Vamos ser vencer Neste mundo de opressão Fazer o que ele disser A de Maria, a de Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo a comunidade de Lucas Glória a vós, Senhor Certo fariseu convidou Jesus para uma refeição em casa Jesus entrou na casa do fariseu e se pôs à mesa Apareceu então certa mulher, conhecida na cidade como pecadora Ela, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu Levou um frasco de alabastro com perfume A mulher se colocou por trás Chorando aos pés de Jesus Com as lágrimas, começou a banhar dos pés Em seguida, os enxugava com os cabelos Cobria-os de beijo E os ungias com perfume Vendo isso, o fariseu que havia convidado Jesus ficou pensando Se esse homem fosse mesmo um profeta Saberia que tipo de mulher está tocando nele? Porque ela é pecadora Jesus disse então ao fariseu Simão Tenho uma coisa para dizer a você Simão respondeu Fala, mestre Certo credor tinha dois devedores Um lhe devia 500 moedas de prata E outro lhe devia 50 Como não tivessem como pagar O homem perdoou aos dois Qual deles amará mais? Simão respondeu Acho que é aquele a quem ele perdoou mais Jesus lhe disse Você julgou certo Então Jesus voltou-se para a mulher E disse a Simão Está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa Você não me ofereceu água para lavar os pés Ela, porém Banhou meus pés com lágrimas E os enxugou com os cabelos Você não me deu beijo da saudação Ela, porém Desde que entrei Não parou de beijar meus pés Você não derramou óleo na minha cabeça Ela, porém Ungiu meus pés com perfume Por essa razão Eu declaro a você Os muitos pecados que ela cometeu Estão perdoados Porque ela demonstrou muito amor Aquele a quem foi perdoado pouco Demonstra pouco amor E Jesus disse à mulher Seus pecados estão perdoados Então Os convidados começaram a pensar Quem é esse que até perdoou os pecados? Mas Jesus disse à mulher Sua fé salvou você Vá em paz Palavras da salvação Glória a vós, Senhor Vamos ficar um momento de silêncio Para depois a gente ouvir a reflexão Feita por Irma Raquel de Novaes Borges Vinde a mim Todos Vós que estáis Cansado E descanso Eu vos darei Disse o Senhor Então Neste tempo A gente está O mundo inteiro Fazendo essa experiência Cansado Pelo tempo Que começou a Covid Nossas atividades Que mudaram Nosso jeito de viver Mas Temos sempre esperança No Senhor Que tudo vai mudar Com a graça de Deus Nós somos Despertados E despertadas Para uma conduta Na caridade A caridade É O nosso jeito Prático De fazer aquilo Que Deus nos pede Também Na conduta Do amor Se não tivermos amor Vão É nossa fé E precisamos Esse tempo Também está nos ensinando A isso A viver Esse amor A ser mais Desapegados Desapegadas Pensar mais Nos nossos irmãos Irmãos E também Viver na esperança Todos Somos E todas Somos Convidados A esse segmento As coisas Do Senhor Então Deus A cada momento Vai Nos convocando A viver Este segmento Não é fácil O caminho Mas também Não é impossível Porque Deus Está conosco Para vivermos Para fazer Essa experiência É necessário Ser manso Vizer a mansidão Porque Se a gente Se avora muito Se nós Somos Impacientes Demais Se nós Não escutamos A palavra De Deus Agora nós Estamos no meio Da Bíblia Então Deus quer É que nós Escutemos A sua palavra Na vivência Do dia a dia Aí Nós vamos Recebendo Força E vamos Vivendo Também A misericórdia A misericórdia Nos é dada Por Deus E o próprio Jesus Viveu Isto Aqui Neste mundo É conceder Aquilo Que nós Não merecemos Mas Que Deus Sabe Sabe Que nós Precisamos Viver Esta misericórdia E o Deus Da vida Vai nos Perdoando Assim como Ele enviou Seu filho Jesus A nos Perdoar A viver Essa misericórdia Aquilo Que nós Não merecemos Mas Deus Mas Deus Nos dá De graça E viver Também A compaixão Ter piedade De todos Aqueles E aquelas Que necessitam Dessa compaixão Dessa misericórdia É Deus Que se fez Homem Que se fez Pessoa Na pessoa Do seu filho Jesus Que desceu E veio Conviver Conosco Nos mostrando E passando Para nós Esta compaixão Que nos ajuda Todos esses Passos A mansidão A força A misericórdia E a compaixão Nos ajudam A trilhar O caminho Com segurança Há momentos Que nós Ficamos assim Indecisos Indecisas Mas Deus Vai nos mostrando Este caminho E aí Nós vamos Adquirindo A força Necessária Para caminharmos Com segurança Somente Assim Diretamente E de maneira Diferente O Simão O Fariseu E tantas Outras pessoas Vêm buscando Essa ação Ação daquele Que Como a mulher A pecadora A pecadora Da cidade Nos ensina E nos ensinou E estamos Vivenciando Tantas pessoas Que são Necessitadas E vêm A procura De Deus Porque Sabe que Necessita É preciso Ser humilde É preciso Ter compaixão É preciso Ter misericórdia E foi isso Que a pecadora Fez Foi se aproximando De Jesus A atitude Da mulher Ela decidiu Ir ao encontro De Jesus Ela foi Ao encontro De Jesus Levando um presente Que foi o perfume Num rico Vaso Ela levou Aquele perfume Que também Seria Ela não Não deixou De perfumar Os pés De Jesus De colocar Nos seus pés Aquele perfume Que mais tarde Como ele mesmo Profetizou Ia ser Colocado Também Na sepultura Ela levou Lavou Com perfume Os pés De Jesus Enquanto Que o Simão Serineu Que nós vamos O Simão Fariseu Não fez isso E Ela enxugou Também Os pés De Jesus Com seus cabelos Primeiro Aquela atitude De lavar os pés Era atitude Que era feita Apenas por escravos E a mulher Ela se sentia Pecadora E viu Que também Ela era Uma escrava E por isso Ela lava Os pés De Jesus Com aquele Perfume Enxugou Com seus cabelos Ela também Não cessou De beijar Os pés De Jesus No entanto A Atitude Do Simão O fariseu Foi diferente Ele ficou censurando Se ele soubesse Jesus Quem é esta mulher Uma pecadora Que a cidade toda Reconhece Ele não Não Conversava Não dialogava Com ela Ou não deixava Ela Colocar em prática Aqueles gestos Que ela estava fazendo E aí Que o Jesus Jesus Contou Para o Simão O Simão Aquela Uma parábola E A respeito De um Devedor Ou dois Devedores A um Senhor Então Mas aquele Senhor Perdoa A dívida Daqueles homens Um devia Mais E outro Menos Um devia 500 moedas De prata E outro 50 moedas De prata E Jesus Perguntou a Simão Qual dos dois Perdoou mais Qual O O Devedor Ou a pessoa Que estava sendo O devedor Os devedores Estavam devendo Aquele Senhor E Simão Respondeu Aquele É quem mais Perdoou Então Foi por isso Que Jesus Também Perdoou A atitude Da pecadora Porque Ela Ele Comparou Eu cheguei Na sua casa Você não Me deu água Para lavar os pés Eu cheguei Aqui E você também Não ungiu A minha cabeça Com óleo No entanto Ela Ungiu Os meus pés E ela Ela também Beijou Os meus pés Uma atitude Assim De Quem fazia isso Eram os escravos Que lavavam os pés Do Senhor Então A mulher Beijou os pés De Jesus E então Jesus Diz Por causa Disso Porque Ela Ela teve Muitos pecados Então Seus pecados Também Estão Perdoados E Falou para ela Você Vai partir Vai continuar Sua caminhada Em paz Então Neste evangelho Que foi lido Neste momento A gente vê Essa Que O amor É uma das Grandes pedras Preciosas No evangelho De Luca O terceiro evangelista Por que? Um modelo De acolhimento Enquanto A mulher Foi a casa De Simão Ela foi Ela acolhe Jesus Numa casa Aleia A casa não era dela E ela teve coragem De ir para um momento Um almoço Ou um jantar Na casa de Simão Com outros convidados Aí E ela praticou Também Todos esses gestos Assim Como um pedido De perdão Por tudo Que ela havia feito A mulher Jesus Jesus Também acolhe A mulher No seu coração Misericordioso Ele não olhou Nada daquilo Que tinha acontecido Com ela Mas ele Perdoa Os seus pecados Porque ela Muito amou E Jesus Pediu E ordenou E ordenou Que ela fosse Em paz Comparando Também Agora Outra mulher Como tem aqui Maria O título O tema Maria Mulher orante Então Maria A mãe de Jesus Essa mulher orante Que prestava atenção As coisas Que vivia aquilo Que seu filho Também Viveu Ela que ensinou Também Jesus Criança Com seu esposo José A viver Todos esses detalhes Jesus aprendeu isso Na família de Nazaré Nos 30 anos Antes de começar A sua missão E A mulher Acolhe Maria A nossa mãe Das Messias Ela A mulher orante Que cuida De cada um De nós E fala Também No evangelho Que quando Maria Não entendia Determinadas Coisas Ela guardava E meditava No seu coração Quantas Vezes Às vezes Nós não Entendemos O que é que Deus vai nos Falando Mas depois Na caminhada Na oração Nós vamos Descobrindo O que Deus Quer de nós E por isso Nós agradecemos Maria A mãe Das Messias A mulher Orante Que cuida De cada um De nós A mulher Cheia De Messias De Deus Então Maria A mãe De Jesus Ela guardou Todas essas Coisas No coração Nas bodas De Caná Ela estava lá Era uma festa Também de casamento Ela estava lá Talvez ela nem foi convidada Jesus e seus apóstolos E outros sim Mas ela Estava lá Para servir E ela viu Quando faltou o vinho Ficou preocupada Não queria que os loivos Passassem Vergonha De não ter o vinho Então Ela foi Ordenou Para os Aqueles homens Que estavam ali servindo Faltou o vinho E Jesus pediu Levou lá As talhas Foi levada a Jesus As talhas De água E Jesus Transformou A água No vinho O vinho novo Que veio saciar A todos Mas por intermédio De Maria Essa mulher Prestativa Orante Que olha Para todas As nossas necessidades E as nossas Em nossas comunidades Também Ao pé da cruz Quando Jesus Entregou Maria A João Que tomasse Conta Dela Então Ela seria A mãe da humanidade Como foi a mãe Da humanidade Depois da morte De Jesus Maria Foi para a casa De João João levou A sua mãe A Maria Nossa Senhora Para a sua casa E cuidou dela Dela Como mãe Então Ela é a nossa mãe Ela Ela nos adotou Ao pé da cruz Como seus filhos E suas filhas Nós somos Todos e todas As irmãs E os irmãos De Jesus Maria também Neste tempo Pandêmico Nós vemos Que ela Ela nos ajuda A esperançar Não perder Assim A perder a cabeça Ficar Preocupado Que nos preocupa E nos preocupou E continua Nos preocupando Mas temos que Colocar Nossa esperança Em Deus Então vamos Então vamos Todos caminhando Vamos Esperançar Que Tudo isso Vai passar Até temos Nós dizemos assim Maria Passe a frente Então ela Ela não nos deixa Faltar nada Agora Com isso Não significa Que nós temos Necessidades Mas nós devemos Implorar A nossa mãe Que ela Cuide de nós E não vai deixar Nada ficar A mercê Sem Sem Uma Resposta Positiva Positiva Nós estamos No meio da Bíblia Meditamos A palavra De Deus Às vezes As respostas Não vem logo Imediatas Mas nós vamos Se caminhando E Deus Vai nos ajudando Então Neste Neste Tempo Nós Maria Pede por cada um Dos seus Filhos e filhas Os irmãos de Jesus Que nós Tenhamos Uma vida Digna Pois É na festa Da redenção É no vinho novo Que é servido E que deve ser servido Para todas as pessoas Eu não posso Assim Guardar Para mim Ou nós não podemos Guardar Para mim Quando nós sabemos Que tem um irmão Uma irmã Que passa necessidade E precisa ter Esse vinho novo Em cada lá Em cada família Em cada pessoa Não deve Isso não pode faltar É nessa É a festa Da redenção Que vai acontecendo Também com a participação De Maria Que quer Que esse vinho novo Seja servido A toa Então Ela cuida De cada um De cada um De nós E cada uma De nós É a mulher Do silêncio Que guardou Todas estas Coisas No seu coração Então nós Imploramos A Maria A nossa mãe Vamos apresentar Por intercessão De nossa senhora Desde os tempos Desde os tempos mais antigos Rezemos Por intercessão De nossa senhora Das messeis Por intercessão De nossa senhora Que inspirados pela mãe das messeis Possamos compreender Que também na prisão É possível encontrar Cristo Por isso Por isso Que o próprio Jesus Que o próprio Jesus Nos ensinou E não E não Deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Nesse momento Vamos fazer invocação Nossa Santíssima Mãe das messeis Ave Maria Mãe das messeis Que nos protegeis A cada momento Com a vossa misericórdia Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por nós Pertadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Mãe de todos nós Que com o lais E benseis Todos aqueles Que vós invocais Com fé Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pertadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria O que nos adotaste Adotaste Por filhos E filhas Ao pé Da cruz Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nesse momento Juntas Vamos fazer a oração Final Matíssima Mãe de Deus E nossa Mãe das Messeis Estendei sobre nós O manto Da vossa Maternal Proteção Que possamos gozar Amém Buscando viver O compromisso fraterno E solidário Permaneçamos na paz do Senhor Graças a Deus Cantamos Canta Nossa Senhora Das Messeis O canto final Música 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 Música